Aperta o pé Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tá lotado, abarrotado Tá até meio apertado Só que tá gostoso demais Avião pra todo lado Tem que tá quente e alojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito E mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita Aqui a galera agita Aos fones é em vez de Gabriel Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tá lotado, abarrotado Tá até meio apertado Só que tá gostoso demais Avião pra todo lado Tem que tá quente e alojado E daqui eu não saio mais Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Tem mulher de todo jeito E mulher não tem defeito Pra elas eu tiro o chapéu Essa festa tá bonita Aqui a galera agita Aos fones é em vez de Gabriel Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Vai ficar sozinho quem quiser Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila Olha só o canto de mulher Aperta o pé e vai pra cima Não dá mole, não vacila, vai ficar sozinho quem quiser